Qual é a próxima promessa? Eu voltarei. Segunda vinda. A segunda vinda. Então nós estamos entre a encarnação do Cristo e a volta. E nesse período... Esse período... Vou colocar isso aqui. Desculpa, eu aqui. Não, aqui é legal. E esse período, ele foi e deixou o Espírito Santo aqui. Deixou o Espírito Santo. Aí nós estamos no tempo do Espírito Santo. Exato. Então, por quê? Então, se nós estamos na última etapa da criação, estamos. 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 O que nós esperamos agora? A volta. A segunda volta de Jesus. Nós falamos de duas vindas. A primeira vinda que veio no presépio, nascimento. E a segunda vinda quando ele virá glorioso. Isso é católico também. Isso não é só evangélico. Isso é católico. Que Jesus virá com sua plena força. Uns chamam de Armagedon. Outros chamam de Parusia. Outros chamam de Escatom. Não importa. É a volta de Nosso Senhor. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte? Igual isso daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Está esperando o quê? E você vê... Eu não sei a visão católica. A gente trouxe alguns pastores aqui, né, Lene? Há umas duas, três semanas atrás. Para falar se a gente está vivendo os últimos tempos ou não. A gente está perto do que o Apocalipse fala para a gente? A gente está com as pandemias, as guerras? Você acredita que a volta de Jesus está próxima? Existem duas coisas e eu estou te falando na teologia católica. Nós rezamos no creio. Existem várias etapas da criação. A primeira etapa foi a criação. Todo o Antigo Testamento foi dizer, Jesus vai encarnar, o Eishuá, Deus encarnado. Segunda etapa da criação, já foi cumprida. Então, Jesus já se encarnou. Jesus morreu, ressuscitou. Qual é a próxima promessa? Eu voltarei. Segunda vinda. A segunda vinda. Então, nós estamos entre a encarnação do Cristo e a volta. E nesse período aqui. Esse período. Vou colocar isso aqui. Desculpa. Não, aqui é legal. E esse período, ele foi e deixou o Espírito Santo aqui. Deixou o Espírito Santo. Aí nós estamos no tempo do Espírito Santo. Exato. Então, por quê? Então, se nós estamos na última etapa da criação, estamos. 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 O que nós esperamos agora? A volta. A segunda volta de Jesus. Nós falamos de duas vindas. A primeira vinda que veio no presépio, nascimento, e a segunda vinda quando ele virá glorioso. Isso é católico também. Isso não é só evangélico. Isso é católico. Que Jesus virá com sua plena força. Uns chamam de Armagedon, outros chamam de Parousia, outros chamam de Escaton. Não importa. É a volta de Nosso Senhor. Onde vivos e mortos, vivos e mortos, ressuscitarão. Então, aí, ao final, esse período, na teologia mais clássica, nós chamamos o reino de Jesus. E Jesus há de pegar tudo isso e entregar para o Pai e começar o reino dos céus. Nesse período... Que é o milênio? Não, não, não. O reino dos céus é... Porque Deus pegou tudo e deu na mão de Nosso Senhor. Nosso Senhor vai ter que pegar tudo e entregar na mão de Deus. Entendi. Aí é o reino dos céus. É o reino eterno. É a eternidade. É a eternidade. Agora, nesse período... Vai ter um embate final contra Satanás e os anjos caídos. Contra Satanás e os anjos. E eu acredito que não no final será a batalha final. Mas essa nós estamos vivendo aqui. Porque veja... Ah, já estamos vivendo. Já estamos vivendo. Porque quando nós morremos, existe o juízo particular. Agora estou te falando como católico, tá? Particular. A hora que eu morro... Eu e Deus. É, a hora que você morre, a hora que eu morro, por algum... Ninguém sabe como que é esse juízo particular. Pode ser que naquele momento, por uma fração de minutos... E eu quase que vi isso na morte de uma pessoa. É. É. Esse juízo particular. Por isso que a igreja... Até o final a igreja está presente. Ela vai com a unção dos enfermos. Que é impressionante. Aquela pessoa, na hora da morte... Seja por uma fração de segundo. Antes ou depois. A vida passa como um filme na cabeça. E ali... Ela tem três destinos. Um... O inferno. Outro... O purgatório. Outro... O céu. Estou falando como padre católico. Isso eu creio, professo. O que é o inferno? Não é... Aquela visão... De Dante Alighieri. Ou aquela visão... Que alguém... Alguns interpretam na Bíblia. Por que que Jesus falava... Que... Era igual fogueira. Fogo. Porque em Jerusalém... Eu viajo todo ano pra lá. Levo sempre peregrinos. Acho que já foi há dez vezes. Nove ou dez vezes. Pra Terra Santa. Onde eles queimavam o lixo... É chamado Sheol. Era o buraco do Sheol. Que é um vale. Sim. Então... Toda Jerusalém jogava o lixo lá. E ficava um fogo... Que nunca se apagava. Porque sempre tinha lixo. Daquela putrefação. É. Lugar fedido. Horrível. Até hoje. Uma chama eterna. Chama eterna. Jesus comparou. O inferno é como o Sheol. É como um fogo que nunca se apaga. Como o quê? Não é? Não é fogo. Vem daí, então? Vem daí. Então, o inferno é como um fogo que nunca se apaga. É como o Sheol. Então... Mas aí foi plastificado isso em pinturas. Depois foi colocado isso em textos clássicos. Divina comédia. Divina comédia. Então ficou como fogo. Mas o que é o inferno? Estou te falando do catecismo da igreja católica. Apostólica romana. É, inferno, uma dor de quem ama muito e não consegue nunca estar com a pessoa amada. É como, usando o exemplo, você ama tanto a tua esposa, mas você tem paixão, amor, ternura, carinho, afeto. E para o resto da tua vida, você tem que viver longe dela. Então, é a ausência do amor. A ausência do amor de Deus. Isso é o inferno. É uma pessoa que a vida inteira não quis saber de Deus, só praticou o mal. E que ela, naquele momento, ela é destinada a viver a dor da ausência da luz, a ausência do amor, a ausência do bem. Inferno. Segundo, purgatório. Purgatório, nós acreditamos no purgatório. Purgatório é um estado que, onde uma pessoa, nessa fase, no juízo particular, ela a vida inteira tentou. Ela buscou. Ela quis. Mas, na vida dela, ela também tinha suas falhas. Ela também tinha suas fraquezas. Então, ela não conseguiu fazer o bem por completo. Ela não conseguiu fazer a justiça por completo. Ela não conseguiu ajudar por completo. E nem amar a Deus por completo e nem o próximo. As duas vertentes, amor a Deus e ao próximo. Então, ela fica um período no purgatório, purgando. A palavra purgar é o quê? Tirar as impurezas. Então, purgatório é, entre a morte e a volta de Jesus, um período de purificação. E pessoas, pessoas que morreram num estado muito bom de intimidade com Deus, de amor a Deus e ao próximo, nós acreditamos que possam estar no céu. Vai direto. A igreja não afirma. Só afirma que no céu tenha Jesus, Nossa Senhora e um cara que está na Bíblia, que não tem como dizer que ele não está. Quem? O bom ladrão. Porque Jesus olhou e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, pelo menos o... Esse está, né? Esse está. Era Dimas, né? São Dimas. Ipsíssima verba Cristi. Então, se é de Cristo, Ipsíssima verba Cristi. Então, esse está. Então, você entendeu que nós estamos na última etapa? Padre, mas então pandemia esse final dos tempos? Não. Bomba nuclear. São tudo indícios. Eu sempre digo assim. Sinalizações que o homem está dando, que ele está se destruindo. Mas não quer dizer que Deus está mandando isso. Eu sempre me preocupo com isso. Deus não mandaria isso. É o mau uso. Cara, a bomba nuclear foi uma bênção. Foi uma descoberta maravilhosa, usada por bem, só que foi usada por mal. Então, é o ser humano que deturpa a realidade. E aqui, então, nós estamos nessa. Há quem está no céu, há quem está no purgatório. Então, se tem alguém no inferno, eu não sei. Porque não sei se a igreja, ela, até o fim da vida, ela acredita na conversão. Você lembra de um evangelista, João e Tiago, que disseram assim, Jesus, receberam a gente mal na Samaria. Você lembra disso? Manda descer fogo do céu. E Jesus falou, calma lá, filhos do trovão, calma. É igual a gente querer. Por que que Deus... Você nunca se perguntou, Rogério? Por que que Deus não dá uma fuminada? Pega uma... É. Dá uma fuminada. Tudo que é gente ruim, assim, ó. Cauterizar. Já perdi um funcionário aí nessa brincadeira, hein, gente. Não é? Não podia dar uma limpa? Podia, né, Lê? Não é, Paquita? Meu Deus do céu, podia dar uma limpa. Tem muita gente ruim. É, mas ele ia ficar com um a menos pra fazer os cortes, né? É, tem essa também. Porque Deus até o fim espera. Até o último suspiro. Até o último segundo. Aquele momento, você lembra que eu te falei? Do juízo particular? Até aquele momento, ele espera que a pessoa se arrependa. O juízo é particular, não é um juízo geral. Ah, eu... É você... Faltou um ponto. Porque tem outro tipo de juízo. Tem, tem o último. Esse é o juízo particular. Que eu acredito que na hora que morre. Tá. Aí existe o juízo final. Isso. Aí esse juízo final é quando Jesus volta com a sua glória. Quem tiver naquele momento, inclusive aconteceu em Jerusalém. É? A tradição bíblica. Atrás da igreja da transfiguração. É muito curioso. Eu vou lá e eu mostro para os peregrinos. Ali é o vale onde Jesus vai voltar. É algo impressionante. É. Não é à toa que Deus quis ser judeu. Respeite os judeus, meu filho. É uma raça escolhida. É um negócio impressionante na Bíblia. Bom, juízo final. Quando Jesus voltará, aí quem tiver vivo vai ver. Mas quem tiver morto vai ser uma visão do inferno. Mas tudo bem. Eu fico imaginando aqueles túmulos se abrindo. Não, brincadeira. Agora eu estou brincando um pouquinho. Mas é verdade. Você imagina. Todos os mortos desde o começo dos tempos. Desde o começo dos tempos voltam à vida. E aí vai dar um passo que ninguém conta. Eu nem sei se eu devia contar aqui, mas... Porque mesmo quem está no céu... É um spoiler do juízo. É, exatamente. Quem está no céu ainda... Salvo Nossa Senhora, que celebramos domingo. Assunta o céu de corpo e alma. O corpo dela está e a alma dela está. Se alguém estiver lá... Eu acredito, por exemplo, São Bento está no céu. Eu acredito que Santo Antônio... Eu acredito que ele está no céu. Mas só está a alma. O corpo não está. O corpo só vai se juntar à alma no juízo final. Ah, entendi. Então, no juízo final, a alma e o corpo se juntarão. Uma reunião, na verdade. Uma reunião. Porque é o... Lembra que eu te falei? A identidade, a individualidade. Na eternidade, você vai ser o Rogério. Na eternidade, eu vou ser o Reginaldo. Entendi. E o que é mais lindo... E eu quero falar para todo mundo do teu programa. Você perdeu uma pessoa muito amada. E eu quero dar uma chave de leitura... Para uma pessoa que estiver sofrendo com alguém que morreu. Ou quando você for... Ou estiver sofrendo. Está num luto que não termina. Esses dias eu disse para uma mulher. Ela ligou chorando. Ela perdeu um filho. Minha irmã perdeu um filho com 29 anos. Mas para essa mulher no rádio... Eu disse... Você está me ouvindo pelo rádio? A hora que você terminar de me ouvir... Você vai sair da tua casa... Você vai olhar para o céu... E você vai falar assim... Diga o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Eu vou usar. José! Meu filho amado! Até breve! Você acredita? Passou uns dias... Ela mandou um... Porque lá eles têm como gravar. Sim. E ela disse... Padre, me curou. Porque eu nunca tinha imaginado que é um até breve. Aí você vai falar... Talvez você me pergunte... Rogério... Mas como é até breve? Padre... Como é que é até breve? Porque eu acredito... As pessoas que a gente verdadeiramente amou aqui... A gente vai se reencontrar no céu. Tomara! Então a gente... Não vai ser... Como é o nome da tua esposa? Mari. Mari. Não é que você vai chegar no céu... Oh, minha esposa! Somos casados! Não! Mas o amor... Você vai saber... Está no céu! As pessoas que a gente ama... A gente vai se reencontrar no céu! Por isso que eu sempre digo para a família... Até fiz uma música sobre isso... Faço um pacto com Deus... De levar minha família para o céu! Porque eu digo... Pior coisa é alguém chegar lá sozinho... E aí, fulano! Tudo bem? Tudo bem! Vai entrar no céu, avô! Cadê tua família? Não vem! Então não é ir sozinho! É levar todo mundo... Levar todo mundo para o céu! Então, para todo mundo que estiver te acompanhando... Se alguém teve uma perda... Não foi uma perda! É uma até breve!